Quais são as ferramentas que não podem faltar aí na sua casa? Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz, todo mundo sabe que ferramentas são fundamentais. Pois é, no Natal aqui do ano passado, aconteceu de entupir o sifão do banheiro. Se você não sabe o que é sifão, é aquele cano que fica embaixo da torneira do banheiro, né, ou da cozinha. Imagina uma casa sem torneira do banheiro na véspera do Natal, onde tá toda a sua família reunida. Eu sei. Mas ainda bem que aqui eu tinha pelo menos as ferramentas básicas e eu mesmo tive que resolver esse problema. Bom, por isso, hoje a Loja Standard resolveu te mostrar quais são as ferramentas básicas que você tem que ter aí na sua casa. Se você tá indo morar sozinho e você não manja muito de ferramentas, por exemplo, esse vídeo é pra você. Agora, se você já conhece um pouco, não se preocupe, fica até o final, porque eu tenho uma surpresa pra todo mundo, beleza? Então já senta o dedo nesse like aqui e vamos aprender quais são as ferramentas básicas pra você ter aí na sua casa, né? Bom, pessoal, depois de uma pesquisa básica que eu fiz com a galera lá da Loja Standard, a gente determinou que a ferramenta mais básica, fundamental e que consegue cumprir a maioria das funções é um alicate universal. Pois é, galera, com esse alicate universal aqui, você consegue fazer muita coisa. Você consegue segurar alguma coisa, você consegue tirar alguns tipos de parafuso também, você consegue cortar fios, dobrar fios, dobrar pregos também, por exemplo. E, em último caso, você consegue usar até isso daqui de martelo. É claro que isso daqui não é um martelo e nunca vai ser tão bom quanto um. Mas na emergência, se fosse pra escolher só uma ferramenta pra ter a minha vida, com certeza seria um alicate. Bom, as segundas ferramentas, eu admito que eu roubei um pouquinho, são uma chave Phillips e uma chave fenda média. Você precisa ter pelo menos uma de cada na sua casa, porque a maioria dos parafusos aí na sua casa, com certeza, são Phillips ou fenda, não são aliens, aliens, não são aliens e nem torques, são Phillips e fenda. E pra você apertar, tirar algum parafuso, fazer alguns ajustes, você com certeza vai precisar dessas chaves. Então, eu recomendo pra você ter uma, pelo menos do tamanho médio, pra conseguir tirar a maioria dos parafusos. Essas, inclusive, são chaves imantadas, tá galera? Quer dizer que a ponta delas tem um imã, então quando você tira o parafuso, você não perde, ele fica preso aqui. Bom, a terceira ferramenta é talvez a ferramenta mais popular e a mais velha inventada pelo homem. O martelo! Pois é, gente, o martelo, eu acho que você sabe pra que serve. Você consegue pregar, mas você também consegue tirar pregos. Por incrível que pareça, muita gente não sabe disso. Esse martelo aqui é o martelo de unha, que é o mais famoso de todos, porque ele tem essa variação, mas tem vários tipos de martelo. Inclusive, eu já mostrei, eu já fiz um vídeo explicando a diferença de cada tipo de martelo. Então, se você ainda não viu, eu vou deixar o card aqui, se você interessar, depois que você acabar esse vídeo, vai lá que eu fiz. Bom, gente, eu acho que você tem que ter pelo menos um martelo desse, que não é um martelo grande, é de 23 milímetros. E ele é médio, ele não é tão pesado, então é fácil de manusear. E pra colocar prego, tirar prego aí na sua casa, se você tiver que pôr um quadro, ou, por exemplo, que consertar alguma coisa de madeira, você precisa ter pelo menos um martelinho aí na sua casa. Essa, com certeza, é uma ferramenta fundamental. Bom, a quarta ferramenta é uma ferramenta pouco comum e pouco conhecida. Um alicate de pressão. E qual que é a diferença de um alicate normal pra um alicate de pressão? O alicate normal, você precisa ficar fazendo a força pra segurar. Enquanto de pressão, não. Você ajusta exatamente até onde você quer que ele aperte. Você aperta uma vez e ele gera, como o próprio nome fala, né? Uma pressão aqui. Esse alicate, ele é muito bom pra parafusos sextavados. Que são aqueles que tem, tipo, um losângulo, eu não sei o nome. Hexágono, acho que é hexágono. Que tem um hexágono na cabeça dele. Então você consegue tirar parafusos e, principalmente, porcas. Mesmo se a porca tiver espanada, já que é quando ela perdeu o formato. Essa é uma das poucas ferramentas que vão conseguir fazer isso. E a nossa última ferramenta que a gente considerou como essencial é uma ferramenta de corte, já que nenhuma dessas outras era necessariamente pra corte. Um estilete. Pois é, galera. O estilete é muito subestimado pelas pessoas. Só que acontece que ele é muito mais afiado do que uma vaca de serra. E também ele é muito mais prático do que uma tesoura. Por isso, você precisa ter um estilete, no mínimo, bom, assim, básico, na sua casa, pra você resolver os tipos de problemas. Por exemplo, no Natal do ano passado, quando eu fui tirar o sifão, eu tive que cortar aquela parte pra encaixar certinho. E eu precisava ter um estilete. Ainda bem que eu tinha. Bom, pessoal, essas são as ferramentas básicas que você deve ter na sua casa. Mas, provavelmente, você que já conhece essas ferramentas deve estar falando Nossa, mas isso é muito básico? Ou, nossa, mas falta uma tal ferramenta. Por isso, deixa aqui embaixo qual ferramenta que não pode faltar na sua casa. Qual ferramenta que você considera como fundamental. E, lembra que eu falei que tinha uma surpresinha? Nós, da Loja Standard, separamos exatamente essas ferramentas que são de marcas diferentes, mas que nós consideramos as melhores que nós temos de cada modelo. E juntamos num kit aqui pra você. Com mais uma fita isolante pra emergências hidráulicas e elétricas aí na sua casa. E também uma caixinha pra você guardar todas as suas ferramentas e conseguir levar elas pra outros lugares de forma organizada. Então, se você ainda não tem essas ferramentas, acessa o link aqui pra você dar uma conferida, porque tá com um preço sensacional. E também são ferramentas de ótima qualidade. Galera, eu sei que o vídeo de hoje é super simples, mas ainda essa semana eu vou soltar pra vocês o vídeo chamado Ferramentas que você ainda não conhecia. Então, você que achou esse vídeo super básico, se inscreve aqui no nosso canal, porque essa semana ainda vai sair um vídeo com ferramentas mais profissionais e que poucas pessoas conhecem. Beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês mais uma vez. Espero que você esteja aqui comigo no próximo vídeo. Boa semana e tchau!